Música Juzera Muzor, tachatou declaração nele, relaciona o problema vemos no falta em Moro que hospital, centro de saúde no posto de saúde de Sira, continua a existir o depresor e que profissional saúde de Sira, atuhal o atendimento dia com pacientes de Sira. Juzera Muzor, tachatou declaração nele, relaciona o atendimento dia com pacientes de Sira, atuhal o tratamento de saúde e hospital no centro de saúde de Sira, também Moro que tem balão com o Mesa Laiha Onan. Juzera Muzor, tachatou declaração nele, atuhal o atendimento dia com pacientes de Sira, atuhal o atendimento dia com pacientes de Sira. o resultado do testo, atuhal o atendimento dia com pacientes de Sira, atuhal o atendimento dia com pacientes de Sira. É falhança o voto, falhança o voto, e nós agora diz que levam no setor de saúde difícil de ter problemas com a instituição e a autonomia para garantir que estoque medicamento, a falta, a qualidade e o prazo, o rigoroso de teres também no mundo e na Ásia, incluindo medicamento falso baraco. Então, o sistema que é responsável para ele tem que realizar. O sistema que é responsável para ele tem que realizar. O sistema que é responsável para ele tem que realizar. O sistema que é responsável para ele terá. Dilma Sujeti, GMN